O dia está de volta e 2024 é o ano de eleições municipais. E os eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar seus títulos ou então emitir a primeira via deste documento. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia o juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, Antônio Pelejo. Boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, é sempre um prazer participar. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Pelejo, muita gente ainda para regularizar o título, é isso? Olha... E são situações diferentes. É, há uma quantidade considerável de pessoas, cerca de 202 mil pessoas tiveram seus títulos cancelados. É preciso que essas pessoas regularizem as suas pendências. Isso pode ser feito, por exemplo... Você só tem o número do cancelamento desses títulos aqui em Cuiabá? 202 mil no estado total. Em Cuiabá, salvo engano, salvo engano, cerca de 49 mil. Quase 50 mil eleitores. Sim. Então, é preciso que esses eleitores, eles se dirijam aos postos eleitorais, mesmo que não seja a sua inscrição eleitoral. O projeto Zona Sem Fronteiras, ele possibilita isso, para que haja essa regularização. O nosso cadastro, ele vai fechar em 9 de maio. Então, o eleitor tem até o dia 8 de maio para fazer essa regularização. Nós estamos atrás também da biometria. Nós estamos com 82% de eleitores com biometria, no total de 2 milhões e 500 mil eleitores. Nós ainda temos 480 mil, aproximadamente, sem biometria. É necessário que nós tenhamos um amplo esforço da sociedade, porque as eleições são coordenadas pelo TSE, mas há um esforço conjunto de todos os órgãos públicos, os agentes estatais. Nesse sentido, foram feitos termos de cooperação com a Assembleia Legislativa, com o governo do estado, no Poupa Tempo, a Assembleia Legislativa vai ser instalada em postos eleitorais, e também em outras instituições. Tudo isso para quê? Para que o eleitor compareça, não só próximo do último dia, mês de maio, mas compareça agora, pela Zona Sem Fronteiras, em qualquer cartório, mesmo não sendo da sua localidade, seu título, e compareça pessoalmente em quaisquer desses locais de grande fluxo, na Assembleia Legislativa e nesses órgãos do governo de estado. Isso é muito importante, é uma sinergia, é uma cooperação, uma sessão de servidores para que nós tenhamos o máximo possível de eleitores nas eleições de 2024. Doutor, e além do número considerável de pessoas com título cancelado, enfim, que ainda não tiraram, que poderiam não tirar o primeiro título, outro dado chama a atenção, o número de abstenções. Em Mato Grosso, nas últimas eleições presidenciais, teve uma média, um número acima da média nacional, 23%, aproximadamente, mais de 550 mil eleitores. De que forma o tribunal, em parceria com outros entes públicos, está fazendo para conscientizar as pessoas de exercer esse direito? Também tem outras implicações para quem não vota. Olha, é verdade, tem as punições, mas não há uma questão tão só do tribunal eleitoral, o tribunal eleitoral, ele tem a sua missão, mas a questão de conscientização social. Foi mencionada há pouco essa polarização, os extremos, nefastos, extremos, nefastos, se é de direito ou de esquerda, é a opção de cada um. Mas essa polarização acaba afastando os eleitores. Então, à medida que se propõe, e o Tribunal Superior Eleitoral editou algumas resoluções agora, dia 28 de fevereiro, elas foram publicadas, e há a discussão, por exemplo, da inteligência artificial no âmbito das campanhas eleitorais. Também é um poderoso instrumento de fake news, de desinformação na campanha. Então, são movimentos conjunturais, são movimentos estruturais, que devem ser feitos por todos os autores sociais. A imprensa tem um papel importantíssimo nesse desiderato, vários atores sociais, para que haja uma conscientização. Quer-se que a população compareça nas eleições, mas nós temos um déficit principalmente nos eleitores facultativos, aqueles entre 16 e 18 anos. Nós temos cerca de 17% tão somente. É preciso que esses jovens eleitores compareçam ao cartório eleitoral, aos pós-eleitorais e façam sua opção de definir os destinos, os rumos do país. O senhor citou aí a polarização política, essa divisão aí entre esquerda e direita. E aí, esses líderes desses segmentos políticos, que se julgam muitas vezes, tanto um lado como o outro, como os donos da verdade, eles poderiam estimular os eleitores a regularizar a situação. Poderiam trabalhar nisso. Seria muito positivo. Perfeitamente. Eu acho que cada um dos políticos, cada um dos pretensos, dos pré-candidatos ainda, nós não entramos nessa fase, mas cada um do cidadão que exerce um cargo público tem esse papel de conscientização da própria sociedade. Às vezes, você falou uma questão muito interessante, as discussões centrais e importantes para a sociedade ficam de lado. E há essa, em face a essa polarização. Então, são argumentos muitas vezes restituídos. Aí o que aparece é a intolerância entre eles. De um lado e de outro. De ambos os lados, intolerância. E a pauta principal da discussão, o que interessa para a sociedade, para a cidadã e para o cidadão, fica de lado. Então, é necessário que nós aprofundemos essas discussões para que a sociedade, ela cada vez se conscientize mais. Doutora, o senhor também mencionou a questão da inteligência artificial usada para o mal, né? Produzir fake news e prejudicar o oponente, né? Não é uma novidade, mas nessas eleições, há uma expectativa de que seja usada ainda mais. De que forma a justiça eleitoral vai coibir essas ações que muitas vezes são muito rápidas e podem causar estragos consideráveis no piscar de olhos, né? E aí é preciso de uma medida muito celere para estancar uma notícia falsa. Olha, como eu já disse, o Tribunal Superior Eleitoral, ele já disciplinou o tema, né? Com base no que se vê e no que se viu nas últimas eleições. A inteligência artificial, ela é um mecanismo poderoso, por exemplo, vai se banir a possibilidade de distorção do rosto de uma pessoa, de colocar falas em relação a essa pessoa. e outros meios abusivos de utilização da inteligência artificial. E isso pode redundar em abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação com as sanções respectivas. Porque o que não se quer, o que não se quer é que essas distorções influenciem negativamente o eleitor, né? Que essas distorções partam para o ataque, né? Ou para o benefício de forma distorcida. E já evitar que esse vídeo se propaga, porque sabemos que é preciso uma ação muito rápida. Sim, uma ação muito rápida. Ela pode se dar, por exemplo, um aliminar e uma ação respectiva, né? Uma ação por abuso de poder, né? Ou juízes eleitorais, juízes eleitorais, juízes verificando essa situação, de imediato o Ministério Público adotar as providências. Mas o grande fiscal, o grande fiscal das eleições, né? Além da população, são os partidos políticos, porque eles se autofiscalizam. Então, é muito importante essa fiscalização recíproca, né? Melhor dizendo, há uma fiscalização recíproca e a ação tem que ser muito rápida. Agora, nós não poderemos deixar, não se pode deixar de levar em consideração que a pena, vamos dizer assim, dessa ação do abuso de poder, ela é muito pesada. Agora, tem algo que nós estaremos livres na eleição desse ano. Ninguém vai ter coragem de sair por aí dizendo, olha, tem fraude na urna eletrônica, porque quem fez isso lá atrás recebeu uma dura missão, não é? Inclusive, está previsto na resolução esses ataques ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, também são fatos típicos. Esses ataques frontais à democracia, aos sistemas eleitorais, eles vão ser punidos, também, nessas figuras de abuso de poder dos meios de comunicação. Como? Com rigor. Com rigor. Ineligibilidade, perda de mandato, cassação de registro. É, assim, é uma distorção da democracia e a pena, ela deve ser correspondente. Isso o juiz, ele vai verificar qual a pena mais adequada. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. E em instância,